A Prefeitura recebeu 160 milhões de reais a mais do Ministério da Saúde e fez 104 mil consultas especializadas a menos. Se você acha que o prefeito deve explicar isso, vote pelo segundo turno. Com tempos iguais e debates frente a frente, no segundo turno você decide melhor e vota com mais certeza. Manu, Manu, Manuela, agora é 65, Prefeita Manuela. Manu, Manu.